Bem-vindos, queridos Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, para a Eucaristia das 18 horas, saudamos você que está aqui, você que nos acompanha pelo aplicativo Aparecida, pelas redes sociais. É a Santa Missa, o encontro pessoal com Jesus, com a Palavra de Deus e o encontro com os irmãos, nós todos, famílias de Deus, que vamos nos alimentar da Palavra de Jesus, vamos nos alimentar do corpo e sangue de Jesus para sairmos em missão. Repetindo, viemos para rezar, sairemos para evangelizar. Viemos para rezar, sairemos para evangelizar. Fiquemos em pé, vamos acolher a procissão de entrada, cantando. Quando chamaste os doze primeiros para te seguir Se que chamavas todos os que haviam de vir Tua voz me fez refletir Deixei tudo para te seguir Nos teus mares Tua voz me fez refletir Deixei tudo para te seguir Nos teus mares Eu quero navegar Quando pediste aos doze primeiros Quando pediste aos doze primeiros E te ensinai Sei que pedias a todos nós Evangelizai Tua voz me fez refletir Deixei tudo para te seguir Nos teus mares Nos teus mares Eu quero Eu quero Rezamos rezando essa missa Na sua intenção Seu pedido Seu agradecimento Rezamos pela família dos devotos Rezamos pelos aniversariantes Os de vida consagrados De vida consagrada Primeira Juvelino Afonso de Paiva Queremos Queremos rezar pelo falecimento O Papa pela paz do mundo Pela paz do mundo Pelas vocações Desse mês vocacional Vocações para a vida sacerdotal Religiosa Vocação da família Vocação das catequistas Pelos leigos E agora nós queremos acolher Os sacerdotes Que celebra Vai presidir o padre Rosivaldo Que ele é missionário Redentorista E ele é diretor Da academia Marial Que tem aqui No santuário E Vamos celebrar Padre Edelcio Augusto Soares Da paróquia Nossa Senhora De Fátima De Avaré Arquidiocese De Botucatu Diacno Mário Samuel Pereira Paróquia de Santo Antônio De Itapajipe De Ossese De Tuiutaba Acolhemos todos os ministros A Sagrada Comunhão Leitores Cântico E cada um de nós E os que estão em casa Com uma salva de palmas Bem vindos Nossa Senhora nos ajude A participar bem da missa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz De Nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão Do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Que alegria Estarmos na casa da Mãe Exatamente no horário Tão significativo Às 18 horas Para celebrarmos a Eucaristia E com a presença E com a presença Do Seu Filho Bem vindos Bem vindas Sintamo-nos alegres Felizes Aconchegados Na casa da Mãe E hoje de uma maneira especial Primeira Sexta-feira do mês Nós celebramos O Sagrado Coração de Jesus Sede da Sabedoria Acolhidos todos Paremos agora Para pedirmos O perdão de Deus O que estamos Cometendo De atos falhos Deus é tão bom Que faz pesar Em nossa consciência Quais são os nossos Pesos de consciência O que nós queremos pedir Agora Nesta Missa O perdão de Deus E saímos daqui Renovados Em paz Com a nossa consciência Peçamos o perdão de Deus Cantando Número 15 Senhor Que viesse salvar Os corações Arrependidos Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Cristo Que viesse chamar Os pecadores Tende piedade De nós Cristo Com fé Cristo Tem Tende piedade De nós Todos Cristo Tem Tende 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 Vem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor Deus, revestir-nos das virtudes do coração do vosso Filho e inflamai-nos com seu amor para que, configurados a sua imagem, mereçamos participar da eterna redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, a palavra de Deus nos orienta, nos ilumina, ouçamos. Leitura do livro do profeta Jeremias. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi comunicada da parte do Senhor, esta palavra que dizia. Assim fala o Senhor. Ponte de pé no átrio da casa do Senhor e fala a todos os que vêm das cidades de Judá, para adorar o Senhor no templo, todas as palavras que eu te mandei dizer. Não retires uma só palavra, talvez eles ouçam e voltem do mau caminho e eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. A eles então dirás, isto diz o Senhor, se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei, e a escutar as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos tenho enviados com solicitude para a vossa orientação e que vós não tem desescutado, farei desta casa uma segunda silo, e farei desta uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Os sacerdotes e profetas e todo o povo presente, ouviram Jeremias dizer estas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de dizer tudo o que o Senhor lhe ordenara, falasse a todo o povo, Pretende-nos os sacerdotes, os profetas e o povo dizendo, este homem tem que morrer. Por que dizes em nome do Senhor, a profecia, e esta casa será como silo, e esta cidade devastada e vazia de habitantes? Todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Respondei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor. Todos. Mais numerosos que os cabelos da cabeça, são aqueles que me odeiam sem motivos. Meus inimigos, são mais fortes do que eu. Contra mim, eles se voltam com mentiras. Por acaso, poderei restituir alguma coisa de que outro não roubei? Respondei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho aos meus irmãos, como estrangeiro para os filhos minha mãe. Pois meu zelo e meu amor, pois sua vossa casa, me devoram como fogo abasador. E os insultos de infiéis que vos ultrajam, recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor. Por isso eu levo para vós minha oração. Neste tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo Vosso imenso amor. Pela Vossa salvação que nunca falha. Respondei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Vosso, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é Ele, não é Ele, o Filho do Carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a Vosso, Senhor. Uma salva de palmas para o Evangelho de Nosso Senhor. Mais forte o nosso aplauso, a nossa alegria, a nossa vibração. Caros irmãos do sacerdócio, Padre Élcio, Edélcio, Edélcio, Diácono Mário, querido confrade, Padre Alberto Pascoto, missionário redentorista, ministros e ministras da palavra, da Eucaristia, do canto, quero cumprimentar aqui a todos que nos acompanham pelo portal A12, pelas nossas redes sociais, pelo aplicativo Aparecida ao vivo e quero cumprimentar de uma maneira muito especial a todos vocês que estão aqui recebendo o aconchego na casa da mãe. Que maravilha, que emoção, sentir aqui nesta casa que somos acolhidos pela mãe de Deus, a mãe de Jesus. Paremos um instante, nós temos aqui dois alimentos, que se nós acreditarmos neles, nós sairemos daqui preenchidos de Deus. O pão que preenche os nossos vazios, a palavra que orienta a nossa vida para que sejamos homens e mulheres de bem. E nós escutamos a palavra que guia o nosso comportamento, as nossas atitudes e puxa também nossas orelhas, quando nós estamos infringindo alguma norma divina. Então, eu quero trazer aqui três grandes recomendações da palavra de Deus hoje, e que servem para a nossa vida dos dias atuais. A primeira leitura do profeta Jeremias, Deus chama o profeta Jeremias, ilumina ele para transmitir ao rei Joaquim, um reino político do mundo, uma ordem, uma mensagem, que caso ele continue administrando, sem observar a lei, os princípios divinos que o seu reino vai desabar, vai cair. E o que era que Joaquim estava fazendo dentre tantas corrupções? O país mergulhado numa crise, o povo passando fome, passando necessidade, e ele construindo um palácio para si. Então, aqui tem uma das incoerências que esse homem, naquele tempo, praticava. E aí, Deus pede ao profeta Jeremias, que anuncie uma profecia, um oráculo, para que ele possa se emendar, mas ele não se emenda, e acaba expulsando os enviados de Deus. Então, aqui está a primeira lição, que nós sejamos honestos, direitos, na administração do que não é nosso, e que favorece a todos os filhos de Deus. No Evangelho de hoje, nós paramos para reconhecer Jesus. É interessante que, já no início, Ele nos chama, e ao narrar o Evangelho, a gente, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, e todos admiravam de sua sabedoria. A sinagoga era a igreja periférica dos judeus, antigamente, que tinha o nome de sinagoga. E lá, todo judeu de fé, podia chegar lá e proclamar a palavra. Não é porque era Jesus, é porque Ele era judeu. Então, diante disso, eles admiravam Jesus. Puxa, quanta sabedoria sai dEle? E aqui tem duas lições nesse Evangelho. A primeira, já vimos a primeira leitura, que fala da honestidade, que nós devemos dirigir os bens públicos. Aqui, duas orientações, e duas constatações de Jesus. Eles ficam admirados, porque Jesus está tendo muita sabedoria. Não é esse o filho do carpinteiro? A família dEle não cresceu aqui com a gente? Que sabedoria é essa? Então, aqui já está, um alerta, o primeiro alerta, para que nós valorizemos, as nossas origens. Que valorizemos a nossa família. A própria família de Jesus, sem contar José e Maria, que sempre apoiaram Ele, prejudicaram a caminhada de Jesus. Chegou um momento, que pensavam que Ele tinha pirado, com tantas ações divinas, que Ele ousava fazer. Então, aqui nós temos, a primeira lição, que nós valorizemos, as nossas origens. Que nós valorizemos a nossa família. Segundo alerta, quando Jesus faz poucos milagres, milagres em sua terra, por causa da falta de fé deles, está a segunda lição do Evangelho, que nós cuidemos bem, da nossa fé. Que dela depende, o êxito, tantas graças, que nós precisamos, alcançar na vida. São essas duas lições. vamos trazê-las, para a nossa realidade. A primeira, cuidado, para você não desvalorizar, as suas origens. Onde foi que Deus, colocou você para nascer? Como foi que você cresceu? As pessoas do seu convívio, da sua realidade. não negue, as suas origens, por mais simples, que seja. Volte lá, vez por outra, faça uma viagem, na sua história, e agradeça a Deus. Porque foi naquele lugar, que Deus, fez com que você nascesse. Foi daquele pai, daquela mãe, que Deus fez, que você nascesse. Valorize os seus, porque tem gente, que valoriza mais, os de fora, do que os próprios, de casa. Como foi o caso aqui? Acharam, que Jesus, por ser conhecido, e ser do meio deles, não tinha capacidade, e Deus não se revelava nele. Então, procuremos, valorizar, o que é nosso. Não tenha vergonha, das suas origens, por maior posição, que você alcance, por mais conquistas, que você alcance, em sua vida, saiba valorizar, a sua família, é o seu sangue, foi Deus, que escolheu, a sua família, valorize, seja um instrumento, de paz, dentro da sua família, para unir, sempre mais, e jamais, desunir. E o segundo ponto, a fé, Jesus disse que, o evangelho, diz que, Jesus realizou, poucos milagres, por causa, da falta de fé deles, cuidemos, da nossa fé, a nossa fé, que nós recebemos, lá no batismo, foi lá, que, com a água, do santo batismo, nós, recebemos, a força, do Espírito Santo, e um ato, tão importante, que além dos pais, ganhamos, dois padrinhos, para acompanharem, a fé, dessa criança, que, começava a crescer, a igreja, acompanha, ao desenvolvimento, da pessoa, oferece, outros sacramentos, para que essa fé, não se perca, e nós, quando adultos, estamos aqui hoje, comungando, da palavra, da Eucaristia, que fortalece, a nossa fé, a oração, o amor, a Nossa Senhora, as obras, de caridade, de tantas maneiras, que nós podemos, cuidar, da nossa fé, atenção, fé, que não é apenas, sentimento, olha aquela frase, de Tiago, que ficou marcada, a fé, sem as obras, é morta, então, o sentimento, de fé, tem que vir, junto, com a ação, praticada, com a caridade, que é a maior, de todas, as virtudes, então, meus irmãos, minhas irmãs, cuidemos, todo dia, com uma planta, que precisa da água, nossa fé, precisa ser fertilizada, e quando, nós sentirmos, que nós estamos, cambaleando, faça, como aquele apóstolo, que foi simples, Senhor, eu creio, em vós, mas aumentai, a minha fé, clamemos, vamos pedir, com força, porque a fé, não é somente, um esforço, nosso, mas é muito, mais graça, de Deus, vamos repetir, essa frase, Senhor, eu creio, em vós, mas aumentai, a minha fé, mais uma vez, mais alto, Senhor, eu creio, em vós, mas aumentai, a minha fé, e finalizando, as minhas palavras, eu quero lembrar, que hoje, é primeira, sexta-feira do mês, uma das devoções, mais bonitas, e profundas, que nós temos, ao sagrado, coração de Jesus, a boca, fala, do que o coração, está cheio, como nós precisamos, que o nosso coração, seja íntegro, para que nós, possamos ter, boas ações, Jesus, uma vez, eu cito, apenas, essa frase, forte, aquele, que é infiel, nas pequenas coisas, é infiel, nas grandes, aquele, que é fiel, nas pequenas coisas, é fiel, nas grandes coisas, e essa, fidelidade, passa, pela sede, da sabedoria, um coração, corrompido, faz estrago, e um coração, cheio de Deus, ele, dá testemunho, ele, dá, prazer, de ser vivido, louvado, seja, nosso, Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja, louvado, apresentemos, a Deus, agora, de pé, os nossos, pedidos, as nossas, preces, ao Senhor, nosso, Deus e Pai, apresentemos, humildemente, nossa, súplica, clamando, com fervor, Senhor, Deus e misericórdia, ouvinos, todos, Senhor, Deus e misericórdia, ouvinos, inspirai, vossa igreja, na ação missionária, e que ela alcance, com o anúncio, do evangelho, o coração, do homem, e da mulher, em nossos dias, Senhor, Deus e misericórdia, ouvinos, educai, comunidades, na força, de vossa, palavra, libertadora, e salvadora, para que sejam, solidárias, e fraternas, Senhor, Deus e misericórdia, ouvinos, olhai, com vossa, ternura divina, aqueles, que estão, sofrendo, no mundo, principalmente, por causa, da violência, da maldade, e das injustiças, Senhor, Deus e misericórdia, ouvinos, fazei, com que sejamos, mais brandos, em nossas observações, para com as pessoas, e também, um coração, misericordioso, como de vosso filho, Senhor, Deus e misericórdia, ouvinos, ó Senhor, nada podemos fazer, sem vosso auxílio divino, socorrei-nos, pois, com vosso amor, vós, que viveis e reinais, para sempre, amém, sentados, iniciamos agora, a liturgia eucarística, com Cristo, vamos ao Pai, vamos agradecer, vamos colocar, o pão e o vinho, sobre o altar, oferecer, depois, vão ser transformados, no corpo e sangue, de Jesus, coloquemos também, a nossa vida, nossa família, nossas intenções, você também, pode fazer, a sua oferta, nos cofres, que estão, ao longo, dos corredores, enquanto, nós ofertamos, agradecidos, cantemos, número 21, os grãos, que formam, a espiga, se unem, pra serem, pão, os homens, que são, igreja, se unem, pelo, oblação, diante do altar, Senhor, entendo, minha vocação, devo, sacrificar, a vida, por meu irmão, diante do altar, Senhor, entendo, minha vocação, devo, sacrificar, a vida, por meu irmão, Fiquemos em pé, para responder, ao convite, do celebrante, do presidente, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso, sacrifício, seja aceito, por Deus Pai, Todo-Poderoso, receba o Senhor, por tuas mãos, este sacrifício, para a glória, do seu nome, para o nosso bem, e de toda a sua, santa igreja, ó Deus Pai, das misericórdias, com imensa caridade, nos amastes, e com inefável bondade, nos destes, o vosso Filho Unigênito, concedei, que em perfeita união, com Ele, ofereçamos, um culto digno, de vós, por Cristo, nosso Senhor, Amém, o Senhor, esteja convosco, Ele está, no meio de nós, corações ao alto, nosso coração, está em Deus, temos graças, ao Senhor, e nosso Deus, é nosso dever, e nossa salvação, na verdade, é digno, e justo, é nosso dever, e salvação, dar-vos graças, sempre, e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno, e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor Nosso, elevado na cruz, entregou-se, a si mesmo, com admirável amor, do seu lado, transpassado, jorraram, sangue e água, e nasceram, os sacramentos, da igreja, para que todos, atraídos, ao coração aberto, do Salvador, pudessem beber, com perene alegria, das fontes, da salvação, por isso, da multidão, dos anjos, e dos santos, nós vos louvamos, cantando, a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, os anna nas alturas, os anna, os anna nas alturas, os anna, bendito, 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 aquele que vem, em nome do Senhor, bendito, aquele que vem, em nome do Senhor, os anna nas alturas, os anna, os anna nas alturas, os anna. na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, e dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos une a um só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os apóstolos e todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou, nos aproximando de Deus, chamando-o de Pai, trazendo-o para interagir conosco. Braços erguidos, solte a sua voz confiante. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Vamos dedicar a próxima oração pela paz A nossa igreja E a todos os filhos dessa igreja Que perderam a paz Que vivem em momentos difíceis Especialmente aqueles que estão em guerra Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz dos senhores Seja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes Privilegiados somos nós Que estamos aqui agora Ou você que está em casa Nos acompanhando E acreditamos na presença de Jesus A preencher os nossos vazios Alimentar a nossa vida Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De quem entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E o Senhor e salva A comunhão Ninguém merece A comunhão É dom de Deus É remédio para nós É alimento para nós O corpo de Cristo Você diga amém Eu acredito Jesus quer entrar dentro de você Para curar Para fortalecer Enquanto comungamos Cantemos Coração Santo Coração Santo Tu nosso encanto Sempre serás Coração Santo Tu reinarás Tu nosso encanto Sempre serás Jesus amável Jesus piedoso Deus amoroso A teus pés venho Se tu me deixas Ou me desqueixas Sem te expor Sem te expor Coração Santo Coração Santo Tu reinarás Do nosso encanto Sempre serás Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus Manso e humilde de coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Agora nessa primeira sexta-feira Vamos rezar assim Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Depois de cada pedido Coração de Jesus Enviado pelo Pai Para reconciliar consigo Todas as pessoas Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Coração de Jesus Enviado pelo Pai Para restaurar A natureza agredida Pela ganância Dos homens Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Coração de Jesus Enviado pelo Pai Para estabelecer a paz A harmonia E a vida Pelo sangue derramado Fazer o nosso coração Pelo sangue derramada 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 Pazei o nosso coração semelhante ao vosso. Coração de Jesus, fonte de vida e de santidade. Pazei o nosso coração semelhante ao vosso. Coração de Jesus, fonte de toda a consolação. Pazei o nosso coração semelhante ao vosso. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição. Pazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pazeio de coração Pazeio nosso coração semelhante ao vosso Oremos Senhor, tendo participado do vosso sacramento de amor Suplicamos a vossa clemência para que Configurados a Cristo na terra Mereçamos participar da sua glória no céu Por Cristo Senhor nosso Amém Agora a consagração a Nossa Senhora Voltados para a imagem Que sejamos como Maria toda de Deus A serviço dos irmãos Estendo a sua mão Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-nos Consagro-vos o meu entendimento No ditoso número de vossos filhos e filhos e filhas Socorro-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoa Abençoai-me ó celestial cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza A fim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graça no céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora Que essa bênção seja extensiva A todos que vão viajar de hoje para amanhã Para que Jesus, Nossa Senhora Sejam sentidos nessa viagem Possa os abençoar e defender de todos os males De todos os perigos Amém? Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Obrigado Padre Rosivaldo Alegres, contentes Vamos agradecer a Deus por Maria Pelas graças recebidas Saudando Nossa Mãe Viva Nossa Senhora Aparecida E aquele que é a razão da nossa vida Viva Jesus Cristo Viva o coração de Jesus E viva os devotos de Nossa Senhora Antes de terminar Queria chamar a atenção A novena de outubro está chegando A festa de outubro Não esqueça de levar para casa O livrinho da novena Que já está pronto Mãe Aparecida Acolhei-nos como peregrinos da esperança Leve para casa Se você levar dez livrinhos Você ganha de brinde Outro livrinho para as crianças Você pode encontrar amanhã Nos balcões No subsolo Na livraria Nas lojas É a novena de outubro Para você participar Cantando o cântico final Logo em seguida A nossa bênção Para os objetos Obrigado Salve Rainha Mãe de Deus É Senhora Nossa Mãe Nossa doçura Nossa luz Doce Virgem Maria